Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém e se assente por gentileza, louvando e adorando o nome do Senhor, nós estamos felizes nesta noite, em estar no templo, na nossa noite do propósito, né? Hebreus capítulo 13 e o versículo 7 e 8, eu vou ler aqui na versão MVI, tá? Que é mais atual, de repente seja um pouquinho diferente da tua versão, o texto que eu vou ler para nós se basear, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre aquilo que está lá, né? No telão, o propósito de guardar a fé, o propósito de guardar a fé e o meu, o anseio da minha alma nesta noite, é que o Espírito Santo nos ajude a guardar a fé, tá? Paulo tem um versículo muito lindo que ele fala, é, Timóteo, né? 4, combati o bom combate, acabei a carreira e guardar a fé, tá? Esse é um versículo que eu quero pegar como base, mas também esse de Hebreus 13 e 7 que diz lembrais, lembrais-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus, observe bem o resultado da vida que tiver, emite a sua fé, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, amém? Então esses dois textos eu quero pegar como base para a nossa ministração nesta noite, falando sobre guardar a fé, queridos, quando nós vamos ler a carta aos Hebreus, nós vamos se deparar com os heróis da fé, já diz ali a epígrafa, né? Os heróis da fé, nós poderíamos falar nesta noite sobre fé natural, né? A fé natural que todo ser humano, ele tem, é, mas a fé natural nem sempre vai fazer com que o homem subsista diante de tantos acontecimentos, de tanta coisa que está acontecendo hoje, mas existe uma fé sobrenatural, a qual nós abrimos a palavra do Senhor em Hebreus, Paulo também vai falar muito sobre isso, falando, aconselhando Timóteo, aconselhando os seus filhos na fé, falando sobre ele guardar a fé, para ninguém roubar esta fé, ou caminhar contra esta fé, e eles pensarem que essas pessoas que estão contra a fé, sejam alguém que estão caminhando na verdade, mas quando nós falamos sobre a fé, que é a fé sobrenatural, nós vamos ver que alguns acontecimentos acontecem na vida de pessoas, e a pessoa vai dizer, como que pode que isto aconteceu na vida dele? É a fé sobrenatural, e a fé é algo que nós imitamos, eu acabei de ler um versículo em Hebreus, que o escritor aos Hebreus está dizendo, olhem para os vossos líderes, e imite a fé deles, eu estou falando com pessoas aqui esta noite, que já começaram a ter fé, desde pequeno, observando o seu pai, sua mãe, meu Edilson sempre está falando, se referindo a sua família, estou falando aí com Vilmar, com alguém, alguns que eu conheço aqui, que já nasceram num lar cristão, né, já nasceram num lar cristão, e desde pequeno estão ouvindo falar em fé, ouvindo falar em sobrenatural, e estão guardando isso no coração, e isso vem tomando corpo, crescendo, e eles vão se firmando na fé, mas pode ser que eu esteja conversando com alguém aqui, ministrando para alguém aqui esta noite, que o lar dele não se ouvia falar em fé, não se ouvia falar em Deus, não se ouvia falar no sobrenatural de Deus, e você sabe que a carta aos Hebreus também fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, então quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, a palavra vai me gerando fé, e eu não só ouço a palavra aqui no templo, eu posso ler a palavra, e os meus ouvidos leem, o meu entendimento entender, e isso vai gerando fé em mim, eu posso estar ouvindo uma programação, e essa programação vai falando sobre Deus, sobre a palavra, e isso vai gerando fé em mim, eu posso estar perto de pessoa otimista, que estão sempre dando testemunho da palavra de Deus, e esses testemunho vão gerando fé em mim, mas eu tenho que tomar um cuidado também, porque se eu estiver perto do incrédulo, que não acredita na palavra, que não acredita nos feitos de Deus, ele pode ir me contaminando também, e ele pode ir tentando roubar esta fé que eu tenho, mas tem uma coisa boa que eu quero te dizer aqui esta noite, se você está no templo esta noite, se você está fazendo a campanha, se você está ouvindo falar sobre os propósitos de Deus, se você está se esforçando para agradar a Deus, o Espírito Santo de Deus que está conosco, ele vai te fazendo cada vez mais forte na fé, e você vai resistindo os embates, e você vai vencendo pelo poder do nome de Jesus, e vai sendo forte, e os teus filhos vão vendo a tua fé, irmãos, nós devemos de, Paulo fala também para Timóteo, o que ele aprendeu com a sua avó, com a sua mãe sobre a fé, nós precisamos ser exemplos de alguém que guarda a fé, eu escrevo bastante irmão, para ministrar pastor Altair, porque hoje tem muitas informações, você pode citar aqui inúmeros versículos, mas eu tenho algo dentro de mim que é o prático eu gosto de falar mais do prático, para nós entendermos e praticar a palavra de Deus, e nesta noite eu quero fazer isso, eu quero que você entenda, que lá dentro da tua casa, alguém precisa se manter na fé, alguém precisa entrar no propósito de guardar a fé, porque você lê a palavra, você imita quem está aqui na palavra, e alguém imita você também, dizendo, coisa mais linda que tem, é alguém dizer, eu tenho um amigo que guarda a fé, eu tenho um irmão que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, tudo isso é muito lindo, agora quando alguém chega e diz assim ó, o meu pai é um homem de fé, a minha mãe é um homem, uma mulher de fé, porque que é mais lindo? porque ele convive praticamente diariamente, ele está vendo os altos e baixos da vida, guardar a fé irmão, deixa eu tentar explicar aqui, o escritor aos hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê, deixa eu tentar explicar melhor aqui, por exemplo, quem coloca no coração que vai construir uma casa, eu até vi alguém postar outro dia, acho que até foi a Andressa, ela trabalha com imóvel, e ela disse, eu gosto muito do dia ensolarado, porque parece que as pessoas pensam com a mente mais aberta, ver as coisas diferentes, você vai olhar uma casa, um terreno para construir uma casa, e quando o sol está lindo, o dia, o sol está brilhando, o dia está lindo, você parece que você vê as coisas com outros olhos, quando o tempo está meio nublado, parece que você já enxerga se não é tudo aquilo, então parece que o dia de sol é o dia bom para você se vender, para você projetar uma construção, para você ir lá com levar esposas, e olha, esse é o terreno, esta é a planta da casa que nós vamos construir, já tem ter a cor, já tem os móveis, tudo programado, hoje é assim, e você olha e te enche os olhos, mas a fé é mais ou menos assim, você vai lá e planeja aquela casa em cima, imagine comigo, você tem um terreno lindo, e você planeja a casa do teu sonho, em cima daquele terreno, e aí aquele dia de sol lindo, você vai lá e diz, olha, aqui vai ser a nossa casa, vai ter um gramado lindo aqui, os nossos filhos, se não tem ainda, vamos ter filho, eles vão ter esse jardim para estar aqui, e nós vamos tomar o nosso chimarrão aqui nessa varanda, o nosso café ali, você planeja tudo isto, aí programa o dia de os pedreiros começarem a obra, aí você começa pela terra, pelo fundamento, e você, a segunda-feira, dia tal, vamos iniciar a obra, aí bem nesse dia choveu, choveu, aí irmão, mexer com terra no dia de chuva, não tem como, vai ter que deixar para terça, mas terça amanheceu chovendo também, não dá, vai ter que deixar para a quarta, não vai dar, de repente vai passar uma semana de chuva, não vai dar para iniciar, e agora? Acabou o projeto? Jogou fora o projeto? Jogou fora o sonho? Não, ele espera, ele espera o dia bom chegar, e o início da construção, e assim prosseguir, a nossa fé tem que ser algo desta maneira, eu não posso almejar algo, eu acredito que amanhã vai acontecer isto, mas se amanhã der um imprevisto, acabou a fé? Hoje irmão, nós estamos vivendo uma geração, de pessoas ociosos, de pessoas apressado, da nossa geração, como diz aí, micro-ondas, que tudo tem que ser no tempo dele, e o pior é o seguinte, que as vezes nós pregamos que temos fé, pregamos que acreditamos em Deus, planejamos a casa, planejamos a casa, nem oramos, nem apresentamos a Deus, nem pedimos o direcionamento de Deus, nem conversamos com o dono do mundo antes, nem fizemos uma consagração, casal, vamos orar, colocar na presença de Deus, em tudo irmão, nós devemos fazer isso, e aí começa, as coisas dão errado, ele começa a reclamar, a fé dele já fica capinga, porque ele não está embasado na palavra de Deus, que é a firmeza da fé, quando estou embasado na palavra, que é a firmeza da fé, eu vou guardar a fé, através da esperança, eu guardo a fé, através da esperança, então eu estou guardando a fé, se acontecer alguma coisa no caminho, eu gostei muito de uma expressão do Gels, ontem, ele falou para mim, falou, pastor, eu estou vivendo algo diferente na minha vida, se der hoje, Deus, se não der hoje, vai dar mais, a gente sabe que ela é muito ansiosa, ali de que diga, não dá hoje, vai dar amanhã, se não der amanhã, vai dar depois, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, e a pessoa que guarda a fé, é assim, não deu hoje, alguma coisa aconteceu, porque Deus quis, alguma coisa não deu certo, porque Deus quis assim, mas amanhã vai dar certo, então eu preciso ser um guardião da fé, guardar a fé, para que esses interpéries da vida, não me corrompa, olha que eu estou falando sobre pais, mães, alguém da família, que guarda a fé, eu falei aqui, coisa mais lindo, é um filho dizer, o meu pai, a minha mãe, é um homem, é uma mulher de fé, porque nesse momento de interpéries, ele não blasfema, ele não fala coisas que podem trazer a dúvida no coração do filho da criança, mas ele é sábio, aleluia, dos seus lábios sai palavra sábia, ele diz, não deu hoje, mas amanhã vai dar, irmão, imagina irmão, você é o referencial naquela casa, irmão, irmã, você é o referencial lá, você é alguém que conhece a Deus, aí você balança muito, você é como onda do mar, não, você tem que ter uma firmeza em Deus, uma firmeza na fé, guardar a fé, dizendo, não deu certo hoje, Deus continua sendo Deus, não deu certo hoje, Ele continua no trono, não deu certo hoje, é Ele quem comanda sobre o tempo, sobre a temperatura, e sobre tudo e sobre todos, eu tenho que ter essa confiança, aí, essa fé que está guardada aqui, ela vai gerando fé em outras pessoas, e bem-aventurado és tu, se assim fizer, fazer com que alguém seja fortalecido na fé, através da sua vida, a fé queridos, não é algo antigo na vida de algumas pessoas, tem algumas pessoas que começaram a ouvir sobre Deus, há pouco tempo, e isto está gerando fé dentro dele, e isto está gerando fé na vida dele, graças a Deus por essa fé que está sendo gerada em você, graças a Deus por essa fé que está sendo fortalecida em você, mas guarde esta fé, guarde em nome de Jesus a fé, que vem através de ouvir a palavra de Deus, só que é uma guerra espiritual, eu gostaria de falar nesta noite sobre alguns cuidados que nós devemos ter, a qual a Bíblia sagrada, a palavra de Deus nos fala, sobre guardar a fé, quando nós olhamos para o livro de Judas, Judas, a carta de Judas, versículo 1 e versículo 3, ele dá uma alerta para nós, ele diz assim ó, Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, acerca da salvação comum, a salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, o que é batalhar irmão? Luta, com toda a força, de batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, tá? Ele está dizendo assim, eu conheço Jesus, eu sei da fé que está sendo gerada em vocês, mas vocês tem que batalhar, lutar, para que ninguém roube esta fé, que esta fé não seja roubada, então você vê uma pessoa aí, de 50, 60, 70, 80, 90 anos de fé, crente em Jesus Cristo, dizendo Jesus me salvou, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus é o meu salvador irmão, não foi fácil, ele batalhou e batalhou muito para chegar até aqui, dizendo que Jesus é o salvador da vida dele, dizendo que Jesus está cuidando dele, dizendo que Jesus está cuidando do futuro dele, então nós precisamos entender essas coisas, precisamos batalhar, aleluia, para nós manter esta fé em Cristo Jesus, Paulo fala ao Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufragar a sua fé, meus irmãos, existe algo na nossa vida, chamado consciência, consciência, e essa consciência, não pode ser cauterizada, porque nós podemos naufragar na fé, e você sabe que quando o navio naufraga, muitos ficam a deriva, e por mais que existam e salva a vida, por mais que hoje existam muitas coisas com a modernidade, certamente se houver um naufrágio, alguns vão se perder, imagine naquela época, quando Paulo estava dizendo, se naufragou, provavelmente vão se perder, vai ter perca, vai ter morte, vamos perder filhos, vamos perder pai, está dizendo assim, se alguém naufragar na fé, pode saber que vai ter percas, e eu não sei se você já conversou com alguém que está naufragando na fé, que alguém que está à deriva, que alguém que está solto nesse mundo, é muito triste irmão, é muito difícil quando você conhece alguém, que já foi firme na fé, porque nós podíamos falar sobre o lastro, que simboliza a fé, sobre o valor da fé, o ouro que simboliza a fé, sobre a firmeza da fé, mas existe o naufrágio, existe alguém que era firme na fé, mas hoje, quem sabe ele naufragou na fé, e vai ter muitas percas, e nós precisamos cuidar da nossa consciência, manter uma consciência viva, para nós não naufragar na fé, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Timóteo falando, Paulo falando a Timóteo 4 e 1, ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pastor é forte, é forte mesmo, porque a gente não brinca de ser crente, a gente não brinca de ser salvo, a nossa guerra não é contra carne e sangue, diz a palavra, mas contra potestades e principados, você pode estar ouvindo eu falar sobre fé, parece que é tudo normal, mas existe uma grande guerra espiritual, existe o nosso adversário da nossa alma, que tudo o que ele quer, é que nós se torne um apóstata da fé, é que nós seja alguém que deixamos de acreditar na fé, alguém que se apostatar da fé irmão, é a pior coisa deste mundo, é a pior coisa se apostatar da fé, apostatar da fé significa cortar o relacionamento com Deus, sabe o que é cortar o relacionamento com Deus? é cortar o relacionamento com o eterno, é cortar o relacionamento com o dono da vida, é cortar o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, e quando nós se apostatamos da fé, nós cortamos esse relacionamento, mas isso não ocorre por um acaso, Paulo está dizendo aqui, alguns se apostam da fé, dando ouvido a espíritos, a conversa, de alguém que não é comprometido com Cristo, com a palavra, e ele começa ó, no teu ouvido, e você diz, será que, hoje irmão, ainda atendi alguém, como é difícil quando, numa casa, alguém acredita em Deus, e o outro não acredita, alguém luta pelas coisas de Deus, e o outro não acredita, porque quem não tem essa visão, que a fé nos dá, é muito triste, porque, a carne, as coisas humanas, irmão, ela nos limita a ver muitas coisas espirituais, e aí alguém que tem fé, ele está olhando e está vendo, alguma coisa está dando errado aqui dentro da nossa casa, porque nós precisamos parar de dar ouvido a esses espíritos enganadores, aí, enquanto alguém está orando, buscando a presença de Deus, oh, quero falar para casais aqui nessa noite, em nome de Jesus, tenham a mesma confiança, em nome de Jesus, tenham a mesma fé, a Bíblia diz que o casal é uma só carne, mas já pensou, irmão, um puxa para um lado, o outro puxa para outro, um pensa uma coisa, o outro pensa outra, vocês têm que entrar em um acordo, e o acordo é pela palavra de Deus, nós vamos acreditar nas coisas de Deus, e nós vamos ensinar os nossos filhos, porque hoje está uma confusão na mente de filhos, de adolescente, de criança, porque o pai dá ouvido a espíritos enganadores, é irmão, parece que é mais fácil, acreditar nos enganadores, nos faladores, nos inventadores, nos mentirosos, do que acreditar em alguém fiel, em alguém sincero, parece que é mais fácil acreditar naquele que distorce todas as coisas, do que aquele que está anos lutando pelas coisas certas, em nome de Jesus, abre os teus olhos espirituais nessa noite, não dá ouvido, irmão, essas pessoas que já se apostataram da fé, já cortaram o relacionamento com Deus, e quer que você corte também, mas em nome de Jesus nessa noite, o teu relacionamento não pode ser cortado com Deus, você tem que manter essa intimidade com Deus, glória a Deus, então não corte essa intimidade, não se apostar da fé, cuidado irmão, dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrina de demônios, são ensinamentos, nos últimos dias, diz a palavra, que vai haver muito isso, e nós estamos vivendo os últimos dias, irmão, não vai vir, já chegou, e os últimos dias são esses, e a gente vê tanta coisa acontecendo, e nós precisamos entender as coisas de Deus, Lucas capítulo 18, versículo 8, quando Jesus está falando sobre aquela viúva, a qual pedia ao juiz que fizesse justiça por ela, tem o versículo 8 que diz, digo vós que depressa lhe fará justiça, quando vier o filho do homem, porventura, se ele está fazendo uma pergunta, porventura achará fé na terra? pode ser, que quando ele vier, muitos se apostataram da fé, mas eu estou aqui nesse culto de propósito, de manter a fé, para te desafiar nesta noite, em nome de Jesus, eu não vim aqui só para tentar, abrir os teus olhos nesse lado, mas eu vim aqui para te motivar, ativar a tua fé, a você dizer assim, esta palavra, esta palavra, vai se cumprir na minha vida, eu vou ser um guardião da fé, sabe o que é guardião da fé? é aquele que vai perseverar, porventura, quando vier o filho do homem, achará fé na terra, eu sempre digo, Deus, eu quero ser alguém, que eu quero manter a fé, até o último dia, e você precisa ser um guardião da fé, a tua casa precisa de um guardião da fé, aleluia, a tua família precisa de um guardião da fé, aquela empresa que você trabalha, que você presta serviço, que você é proprietário, precisa do guardião da fé ali, aleluia, eu sinto Deus aqui, precisa do guardião da fé ali, dizendo, as coisas não vão perecer, não vai dar tudo errado, como está aparecendo, está certo que Jesus está quase voltando, mas porventura, quando vier o filho do homem, achará fé na terra, eu vou ser um guardião da fé, em nome de Jesus, seja o guardião da fé lá, em nome de Jesus, Paulo também fala sobre, os que vão negar a fé, em 1 Timóteo 5,8, ele diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os dos, da sua casa, negou a fé, e é pior do que o, infiel, infiel, a Bíblia Sagrada, Deus, nos traz muito forte, a figura paterna, paternidade, e por isso que tem tanto essa linguagem, aqui, se alguém, tá, se alguém, não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, irmãos, a ótica, que você precisa ter, sobre a tua família, não é só financeira, tá meu irmão, a ótica de alguém, que guarda a fé, ele não só olha, eu já vi muito homem arrogante, que não entenda as coisas de Deus, quer dizer assim, eu trago o alimento, para dentro dessa casa, não é assim viu Marcos, eu sustento a minha família, do bom, o melhor, olha os calos aqui da minha mão, ô Deus, olha aqui na minha mão, os meus calos que eu trabalho, esse aqui está vindo agora, esse aqui está vindo do céu, cuidar do seu lar, não é só cuidar da área financeira, existe uma esposa, existe filho, esposa, existe um esposo ali, que tem um espírito e uma alma, ele tem que ser cuidado na área financeira sim, mas ele precisa ser cuidado espiritualmente também, se alguém negar a fé, não cuidando, porque está assim irmão, de pessoas que vem nos procurar e dizer, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho, com aquele adolescente, que está só chorando, que está lá se trancando no quarto, irmão, está precisando, está faltando, auxílio espiritual, pastor tem tudo, eu dou o melhor celular, eu dou o melhor computador, mas não adianta, ele não está precisando, de computador, e nem de celular, ele está precisando, de alguém que guarda a fé, que olha com os olhos espirituais, e está dizendo, e vendo, dizendo, o inimigo está querendo, sufocar o meu filho, porque é bem assim irmão, ele luta com você, ele não consegue, ele não desiste, ele vai lutar com o outro, ele vai lutar com o outro, e hoje, e os nossos filhos, adolescentes, jovens, com a mente muito confusa, é um prato cheio, para ele chegar, e pá, e se você estiver naufragando, ou negando a fé, você não pode, socorrer a tua casa, mas alguém que, não nega a fé, que é guardião da fé, ele diz assim, eu vou prover o alimento, dentro da minha casa, muito bom, do bom e do melhor, se você puder, mas eu vou prover, alimento espiritual, dentro desta casa também, eu vou prover, eu vou prover em oração, em estudo da palavra, em ensinamento, das coisas de Deus, eu vou, irmão, tem casa aqui, que está precisando, do provedor, das coisas de Deus, e essa provisão, é com você, os teus filhos, não vão poder, irmão, toda hora, vem eu lá dentro da tua casa, orando por você, tem que ter um provedor, aí, tem que ter um provedor, dentro da tua casa, e o provedor é você, irmão, é você, é você que tem que orar, você que tem que, deixar um dia, por semana, entrega o teu cafezinho, e dizer, Jesus, eu vou consagrar hoje, pela minha casa, só o café da manhã, não vou comer hoje, ou almoço, ou a janta, conforme você quiser, mas promova o alimento espiritual, naquela casa, em nome de Jesus, Paulo está dizendo aqui, para nós promover, porque se nós não fazer isso, você negou a fé, e é pior do que o credo, porque o credo, ainda não sabe, irmão, não ouve o que você ouve, não entende, o que você entende, mas o Espírito Santo, eu te trouxe para cá, porque, a tua casa, precisa de um provedor, e você é esse homem, essa mulher, que vai provê-la, ô glória, estou sentindo, irmão, que Satanás, não vai prevalecer, contra a tua casa, porque a tua fé, está sendo fortalecida, nesta noite, e você vai fortalecer, aquela casa, aquele lar, lá, em nome de Jesus, o Espírito de Deus, falando, Apocalipse, falando com João, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, conheço as tuas obras, olha que coisa linda, conheço as, irmão, isso aqui, irmão, é para crente fiel, já pensou o céu, testemunhando de você, ó, conheço as tuas obras, aonde habitas, Apocalipse 2, e 13, que é, onde está, o trono, de Satanás, o trono de Satanás, está onde irmão? No céu não está, não está mais no céu, ele foi lançado de lá, e retens o meu nome, e não negaste, a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto, entre vós, onde Satanás, habita, a palavra está dizendo, esses crentes, eles, estavam na presença de Deus, independente do que estava acontecendo, ali estava o trono de Satanás, Antipas, era um obreiro, cheio de Deus, cheio da presença, de um líder, e ele foi morto, ele foi morto, naquele lugar, por não negar a fé, mas a Bíblia está dizendo, Jesus dizendo, eu conheço as obras de vocês, que vocês não negam o meu nome, eu estou vendo isso, vocês guardaram a fé, guardar a fé é isto, é perseverar, independente, da situação, pastor, é que é assim, pastor, perto aonde eu moro, tem muita gente do mal, faz a diferença, seja alguém do bem, em nome de Jesus, aquele território, que você habita, irmão, você tem que tomar posse, da palavra, que nós estamos falando, sempre aqui, as promessas de Deus, a Bíblia diz assim, irmão, não é só na questão financeira, a Bíblia diz assim, aonde você colocar, a palma da mão, a planta dos teus pés, a bênção do Senhor, estará ali, quer dizer, aonde eu estiver, colocando a palma da mão, a planta dos pés, a bênção financeira, está ali, mas a bênção espiritual, o livramento de Deus, a bênção de Deus, irmão, tem que acreditar nisto, em nome de Jesus, acredita nisso, para a glória de Deus, então, em nome de Jesus, não negue a fé, mas seja provedor, dentro da tua casa, dentro do teu lar, irmão, mas tudo o que eu quero, aqui esta noite, tudo o que o meu coração, mais anseia, é que você saia aqui, daqui dizendo assim, a minha casa, vai conhecer um novo homem, a partir de hoje, não importa se você, já está com cinquentão, nas costas, não importa se o cabelo, já está branqueando, igual o meu, não importa, não importa que eu, não fui aquilo, que a minha esposa, esperava, de um homem de fé, meus filhos, esperavam, não deixe para querer, ser esse homem de fé, depois estiver no lei, de enfermidade, ou indo para a sepultura, mas enquanto você, tem vida hoje, não precisa tocar trombeta, aleluia, não precisa hoje, você dizer para a minha esposa, assim ó, a partir de hoje, você vai ver, que eu vou ser, fale com você mesmo, eu gosto muito, das expressões, de Davi, Davi irmão, ele falava, com ele mesmo, ô minha alma, espera em Deus, espera em Deus, ô minha alma, porque está batida, aí dentro de mim, sabe o que falta em nós irmão, é nós conversar, com esse corpo aqui, com essa alma, com esse espírito, nós vamos tomar uma decisão, de buscar a Deus, e não vai precisar eu falar, eles vão ver, os atos do Espírito Santo, na minha vida, e vão ver que eu mudei, tudo o que eu mais queria, acho que hoje é dia 8, dia 8 de julho, que você saísse aqui, de um propósito, com um propósito no coração, eu vou guardar a fé, que hoje está sendo, só relembrada aqui na minha mente, eu já ouvi do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu amigo, e hoje eu vou colocar, em prática isso, hoje, e hoje em diante, alguém vai conhecer, um homem, uma mulher, que provê o alimento, mas provê o espiritual, na minha casa também, tudo o que eu mais quero, é que você saia, desta maneira aqui, porquê pastor? porque eu sei, que se você sair, com esse propósito aqui, a benção do Senhor, te acompanhará, e bendito, você será, onde você for, bendito, você será, porque, se você agradar a Deus, irmão, Ele é o dono do mundo, aleluia, Ele vai prover, tudo na tua vida, Ele vai prover, o livramento, tá, o que você não está, conseguindo fazer, pelos teus filhos, Ele vai fazer, essa situação, que você não está, conseguindo resolver, Ele vai te ajudar, a resolver, fica em pé, por gentileza, ainda tinha, para mim, falar sobre, desviar da fé, não se desvie, da fé, tá, mas, persevere, na fé, na obediência, a palavra, falei outro dia aqui, que fé sem obra, é morta, é claro que, para a salvação, nós não precisamos de obra, fé salvívica, mas a fé, para demonstrar, o poder de Deus aqui, para mudar, situações aqui, sabe o que está faltando, na nossa geração, irmão, irmão, homem, mulher, que me ouve aqui, sabe o que está faltando, sabe o que está faltando, é eu dizer assim, eu quero viver, o que está na palavra, porque hoje, quem está ditando as regras, é a tecnologia, tecnologia, hoje, quem está ditando as regras, é o mundo moderno, mas, um homem, uma mulher de fé, ele não pode viver, excluído disso, mas, quem dita as regras, não é a tecnologia, não é o mundo, o mundo pós-moderno, que nós vivemos, quem dita as regras, é a palavra de Deus, eu vou viver por ela, eu vou, irmão, não adianta, a não ser que vocês, queira ser um Zé Mané, que seja igual, todo mundo é aí, agora, se você quiser ser um homem, que faz a diferença, que na hora da dificuldade, você se levanta, com a autoridade de Deus, na tua casa, na empresa, aonde você estiver, se você estiver, nas regras do mundo, você vai ser mais um, na multidão, agora, se você estiver, embasado, na palavra de Deus, você vai ter alguém, que tem, aleluia, o aval de Deus, para se levantar, e fazer a diferença, em nome de Jesus, eu quero orar, nesta noite, eu quero orar, por você, que Deus falou contigo, eu quero orar, por pessoas, que adentraram, nesse tempo, os pastores, cheguem aqui, por gentileza, eu quero convidar, você chegar aqui, na frente do altar, dizer assim, pastor, eu quero guardar a fé, eu quero ser, fortalecido, na fé, essa palavra, falou comigo, e eu quero, nesta noite, em nome de Jesus, guardar, esta fé, viva, no meu coração, e eu quero ser alguém, que faça a diferença, nesse mundo de hoje, sai do teu lugar, e venha aqui, diante do altar, em nome de Jesus, eu quero orar por você, pode vir irmão, esse ato, de você sair daí, e vir aqui, tá, é uma declaração, é uma declaração, dizendo assim, eu quero, que a palavra de Deus, faça a diferença, na minha vida, pode vir, eu espero, em nome de Jesus, vem mesmo, com o coração quebrantado, você precisa irmão, aleluia, algo precisa mover, lá pela fé, ou glória, algo precisa ser movido, lá na tua história, na tua história familiar, através da fé, e é a fé, que está em ti, é a fé que Deus te deu, é a fé que você já ouviu, é a fé que você, preserva dentro de você, é que vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta noite, aleluia, eu quero orar, eu quero que você feche os olhos, aleluia, pode vir, tem mais gente vindo, eu vou esperar, em nome de Jesus, você vai vencer pela fé, essa fé que você está propondo, no teu coração, é que te vai fazer vencer, essa fé que te trouxe até aqui, é que vai fazer você chegar até o final, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, é essa fé que vai te levar, e você precisa entender essas coisas, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, tem alguém nesta noite, para reconciliar com Jesus? tem alguém nesta noite, para aceitar Jesus, como salvador, que vem no templo, dizendo pastor, a palavra falou comigo, e eu quero aceitar, temos aqui uma irmã aqui, que está reconciliando com Jesus, reconciliando com Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, tem uma vida aqui, se entregando ao Senhor, aleluia, tem mais alguém, tem mais alguém, que quer reconciliar com Jesus, tomar essa decisão, eu digo que a nossa vida, é feita de decisões, e você precisa tomar decisões, na tua vida mesmo, tem mais alguém? se não tem, tem aqui, mais uma irmã aqui, Deus te abençoe minha filha, em nome de Jesus, seja bem-vinda, a esta família, está? tem alguém aqui chorando também, aleluia, diante da presença de Deus, estenda as mãos para cá, para nós orar, querido Deus, e amado Pai, que estás no céu, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos orando agora, no poder da tua palavra, do teu Espírito Santo, que nós ouvimos aqui, nesta noite, Espírito de Deus, eu ministro, fortalecimento, na fé deste homem, nesta mulher, que ele vai guardar a fé, até o dia, da sua partida, ou até o dia, que a trombeta tocara, meu Deus, fortalece ele, fortalece ela, na autoridade, do teu Espírito agora, eu oro por essas duas irmãs, que nesse momento, estão voltando, a tua casa, perdoa os seus pecados, escreve o nome, no livro da vida, que, elas não tenham dúvida, que o sacrifício, do Calvário, é suficiente, para perdoar, todos os pecados, e fazer livre, de todos os pecados, para desfrutar, da bênção de Deus, meu Deus, eu oro Senhor, na autoridade, do teu Espírito, eu oro na autoridade, do teu nome, agora pedindo, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, fortalece eles, na fé Senhor, fortalece eles, na fé, e ajuda eles, a guardar a fé, para a glória, para a louvor, e a adoração, do nome de Jesus, amém, amém, Música 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 Música